O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu, Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades, insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, da esmola do que vós possuísse, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Reunidos, por graça de Deus, para celebrar com Maria. Vocês já estão em festa há vários dias, e que bom poder estar hoje com vocês, participando um pouquinho dessa grande festa, dessa grande alegria de ter a Virgem de Nazaré, bem pertinho de casa. Mais que isso, de podermos estar juntos na casa da Senhora de Nazaré. Uma saudação cheia de gratidão e carinho ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, a Dom Irineu, bispo auxiliar, ao padre reitor desse santuário, padre Luiz Carlos. Uma saudação carinhosa aos membros do Terço dos Homens, que animam essa liturgia, esse movimento que tem ajudado a redescobrir o coração orante e o coração mariano dos fiéis católicos, dos homens, jovens, crianças e adultos fiéis católicos. Saudamos a todos os presentes, no santuário, e aqueles numerosos irmãos e irmãs que nos acompanham pela rádio e pela televisão. Não nos cansemos de dizer obrigado, de celebrar com o coração agradecido. Não nos cansemos de dizer obrigado a Deus Pai, pelo seu cuidado atento, carinhoso para conosco. Nós aprendemos com nosso Senhor Jesus a reconhecer a bondade do Pai, a reconhecer a sua proximidade. Ele se manifesta continuamente como Deus rico em misericórdia. Com Maria, cantamos a divina misericórdia, o Senhor Deus exaltou os humildes. Esse é o cântico de Maria. Encheu de bens os famintos, acolheu Israel seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Com Maria, agradecemos. E a Maria, com esse coração cheio de gratidão, nós saudamos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Juntos, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Maria é a Mãe de Misericórdia. Nela veio habitar a palavra de Deus, que sustenta toda pessoa humana, que enriquece a vida de todo aquele que crê. Em Maria habita a palavra que enche de alegria. Feliz é aquela que acreditou. Por isso, não podemos deixar de dizer, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não podemos deixar de dizer, que o terço dos homens, não é? nos ajude a todos, a dizer sempre, continuamente, várias vezes ao dia, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Pela palavra de Jesus, joelhos, enfraquecidos, pernas cambaleantes, se firmaram. Levanta-te, disse Jesus ao paralítico, pega tua maca e vai para casa. Pela palavra de Jesus, cegos, pediram, ter de volta a visão, e o Senhor lhes disse, faça-se, conforme a vossa fé. Por suas atitudes, são saciadas, multidões, saciados os que têm fome, purificados os leprosos, recebem cuidado os pobres. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, pela palavra e a presença de Jesus, homens e mulheres, têm seus pecados, perdoados. Queremos estar com Jesus nessa noite. Queremos contemplá-lo nos braços de Maria. Ele sempre se oferece aos que o procuram com coração simples e sincero. Ele sempre se oferece aos que o procuram com coração simples, com coração sincero. Jesus, a palavra de Deus, vindo habitar entre nós, nos admite ao convívio divino, oferecendo-nos, além do conhecimento, a liberdade, a liberdade de amar em Deus, a liberdade de sermos também nós. Apesar de pequenos e frágeis, sermos também nós, misericordiosos. O evangelho que ecoa aos nossos ouvidos, proclamado há pouco nesta celebração, apresenta-nos Jesus em um momento de certo constrangimento. convidado por um fariseu para jantar com ele, Jesus se põe à mesa sem ter antes lavado as mãos. O fariseu está admirado, não de modo positivo, como sugere a fala do próprio Jesus logo em seguida. Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. O problema de lavar ou não as mãos nesse evangelho vai bem além da adequação a uma regra social ou da questão higiênica. O fariseu se surpreende por Jesus não cumprir uma norma religiosa. Mas essa pequena subversão de Jesus, digamos assim, é sinal da liberdade maior que ele possui e vem compartilhar com os que o acolhem. Em matéria religiosa, Jesus quer restabelecer a pureza do coração. O tema da purificação passa da dimensão exterior, lavar as mãos, a interior profunda, limpar o coração, tantas vezes cheio de roubos e maldades, como ele diz. Um coração puro é livre do pecado, livre da violência, da competição e da rivalidade, livre da indiferença para com o outro, o pequeno, aquele que sofre. O coração livre encontra modos de acolher e de servir. Essa é a nova liberdade ou a verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Quem possui essa liberdade é capaz de ir contra si mesmo, ou melhor, contra os interesses egoístas, contra o pecado que perverte a vida, torna desumana a relação com os demais. Jesus nos dá a sua liberdade pela graça da conversão. Tendo esse evangelho, palavra viva, proclamada nessa santa missa, como estrela guia para nós, qual passo vamos dar? Que Deus está nos pedindo, sugerindo, qual graça Ele quer nos dar? Coragem, a Virgem de Nazaré nos acompanha, vamos acolher esta graça, vamos nos dispor a dar mais um passo na nossa conversão. Nós queremos superar aquela frágil religião de regras exteriores sem a profunda adesão à pessoa de Jesus. E queremos alcançar a liberdade de amar, de fazer o bem, de viver o essencial do seguimento de Jesus, aquele amai-vos, que Ele nos diz. O fariseu do evangelho estava muito preocupado com lavar ou não as mãos e se descuidou de admirar e acolher a fonte da misericórdia em sua casa. Há um outro homem num relato no evangelho de Lucas, que teve uma reação muito diferente ao acolher Jesus em sua casa. Ele era rico, chefe de publicanos. E ao receber Jesus, Zaqueu, era o nome dele, tomou uma firme decisão. Senhor, eis que dou a metade de meus bens aos pobres e se defraudei alguém, restitui-lhe quatro vezes mais. Ao acolher com essas disposições Jesus, Zaqueu se lavou nas águas da salvação. abraçou a verdadeira religião, tornou-se um homem livre, identificando-se com o modo de ser de Deus, com a divina misericórdia, que sempre sacia de bens os famintos. Jesus nos liberta no amor e para o amor. Vamos repetir juntos? Jesus nos liberta no amor e para o amor. Foi assim que os primeiros discípulos viveram a fé. Foi desse modo que Maria testemunhou sua alegria ao acolher o Verbo Divino em seu seio, partindo às pressas para servir Isabel. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. O apóstolo Paulo, na primeira leitura dessa liturgia, nos diz, quanto a nós que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação, objeto de nossa esperança. Com efeito, em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. A fé nos permite tal comunhão com Jesus que nos faz como que embaixadores de sua caridade, embaixadores da misericórdia do Pai. entendemos bem a exortação de Jesus, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Não se trata das moedinhas da esmola, mas de um pouco de tempo a quem nos pede, de um pouco mais dos nossos bens a quem necessita, de um pouco de atenção aos que estão na solidão, dai esmola do que vós possuís e tudo ficará puro para vós. Dar o mais precioso que temos, como Maria, dar Jesus àqueles que ainda não o conhecem. Eis o que nos diz o Papa Francisco, hoje e sempre os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho e a evangelização dirigida gratuitamente a eles, os pobres, é sinal do reino que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Portanto, alimentados pela palavra de Deus e pela Eucaristia nessa Santa Missa, saiamos, saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Assim seja. Aplausos Aplausos Aplausos